É porque ele é branco por causa das cinzas, né? Da família dele. Mas tipo, a pele dele normal, eu nem sei. Na verdade. Às vezes ele só tava... Não, não tava sujo de sangue, não. O que ele tava falando com a família dele? Não tem como. Não tem por que ele ficar sujo de sangue, né? Na frente da família dele. Não tem por que. Filha da puta! Toma. Como eu sou pra matar vocês, fodidos? Opa, agora, né? Ou será que tem? Por que? Agora, né? Oops. Tá. Caralho Ah, vai tomar nesse teu cu então Vai, roja aí, otário O fantasma é de espada Ih, tomou tudo aí Fudido Seu fudido Gorgona, gorgona Gorgona, gorgona Vai tomar no cu, foda-se Só queria um mais gorgon Não Sai, galera Caralho Eita porra Calma aí, galerinha Só um segundo O que é que o bicho tá ligando igual na raia Toma 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 Ai, caralho Ai, caralho Vai subir no meu rabo Ah, não precisa de nada Achava que eu tava podre Achava que eu tava na merda Nossa, dá pra pegar o bicho milhão, né? Certo Tem Doçura Eu coito, se eu vi, seria um... Bla 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 Eu acho que acabou, né? Acho que agora acabou. É tão gostoso. É tão gostoso. Tá, já tá de dia, mano, que loucura. Essa senhora é tudo fodido. Cadê o filho da puta? Olha ele lá. Olha, caralho, mano, tanto de gente do pré-guerra. Parece umas formiguinhas. Olha ele, salva. Ó, vai. Vem, vem, vem. Ó, vai. Ó, vai. Ó. 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 Caralho Tem mais? Não tem Não tem E aí, irmã E aí, tá Que blusa linda, mamãe Como seta, Júlia Como seta E aí, irmãs Tô bem, tô bem, mamãe Tá, agora eu tenho que procurar As sirenes aí As sirens Eu não sei como fala Pra abrir Uma porta pra mim E a caixa de Pandora Tá nas costas do Cronos Tá na hora de cantar, né, menininhas A minha espada bugou, mano Meu Deus Meu Deus Sua piranha Sua piranha A Ariana é grande Que lindo Tá, mais duas Mais duas Opa Mano, eu queria tanto Que o Sodio jogasse A trilogia Esses Igualzinha Cê viu Todos os jogos Todos os jogos Eu queria que o Sodio jogasse Acho que daria um bom conteúdo Hablou com ele Não abri, menino Eu esqueci Eu tava com tanto sono Que eu só queria dormir, bicha Ai, vagabundas Cadê vocês? Nossa senhora, mano Bacana Mano, eu esqueci Dormi Quando eu fechar a live Se ele não tiver abrido ainda Eu falo com ele Eu falo, mano Joga Nossa, que não sei o que Oi, gente Oi, gente Por que que vocês não cantam? Dá uma cantadinha assim De leve, hein? Por favor Canta aí Eu não posso nem falar Eu tenho que escutar vocês Mano, eu tô rodando O mapa todo Eu bem acho Que era pra ter uma aqui Só acho Será que bugou? Olha que bugou Sossou ruim Sossou E aí E aí E aí E aí Tô ouvindo você, filha da puta Caralho, sua arrombada do caralho Por que você tá andando por aí? Tô desgraçada Nossa, era pra achar a última, só o milagre de Deus Oxi Oxi Me dá vida, me dá vida, me dá, me dá Agora mais uma eternidade pra encontrar outra puta Aê, caralho Finalmente Boa Boa Couto, eu não vou brigar com vocês não Aí, muito bom, muito bom Oxi, ainda tão cantando Não tão mortas Vocês não tão mortas? Não tão É louco, louco Desculpa, gente, mas eu preciso terminar isso Mano, eu sou muito cracuda desse jogo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, que perca! Ai, que perca! Calma ai, gente Que isso, ela me sugou! Que delícia! Meu Deus, que grosso! Caralho, drift do caralho! Porra! Mano, eu não consigo dar um combo, eu não consigo Acabou, né? Ah, mas não consigo você Nossa senhora... Ah, só... Ih, olha o menino lá! Cronos... 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 E aí, galera Tudo certo? Gostei dessa arte meio Dadaísta Então, você acha que você pode conquistar o templo dos deuses, não é você? Não foi feito, você sabe Mais ou mais, os harpios vão trazer o que tem mais de você para eu cair Os deuses escutaram a caixa de Pandora aqui, então não ia morrer em seu poder E ainda, ano por ano, eu abro a porta para mais e mais soldados E coloco mais e mais corpos nesses pires Se eu fosse você, eu deixaria agora Mas eu posso ver que você é determinado Muito bem Ai, caralho May the gods grant you strength to conquer the perils that lay before you Good luck, Spartan Good luck, Spartan Tava fazendo almoço? Tava fazendo o quê? E se eu te matar? Tadinho Coitadinho Todo saudado Saudado Todo saudado Que entra neste templo nunca mais volta Buceta Toma, então toma Sai daqui, sai da minha frente Caralho, era brincadeira Toma Toma, nem brinca com a mamãe Nossa, que grosso Que brutal Bife de cria Arrozinho Bife é tão bom Que isso, menino? Olha esse teu c**, caralho Que grosseria, velho Você não é assim Que fosse o pior Ixi Ixi, quanto é o outro? Três mil Três mil e setecentos Pera, é isso mesmo, né? Blade of Chaos É sim Hoje Eu não sou assim Eu sou muito pior Eu sou muito pior do que você imagina Desculpa, eu me senti no anime Ai meu Deus Era um passo pra eu estar em uma treta Em algum momento Só que não É Eren Mano, nunca mais falou do Eren Me deixa em paz Me deixa em paz Fudeu, Brasil Aí não, animal Olha o reflexo no chão Olha que belo Guerreiro Guerreiro P... Guerreiro PQD? Oi, linda Oi, guerreiro Esse templo Eu não sei o que que é Erecte Erected Em honra do Comandante que Foda-se Tá falando alguma coisa dos eus Lorde Zeus Lorde Zeus Primeira vez jogando gol Não 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 Dava muito tempo Gente Há tempos Há tempos Os anéis de Pandora Que que é isso Gente Que que é isso Mas o que que é Mas o que que é isso Fala aí Fala aí a palavra Esquece só pra mim Ver o negócio Ai meu deus Você tem tesão em carioca Também Mano Porque tanta Porque tanta gente tem tesão em cariocas Por quê? Porque é lindo Nossa Mano Eu vejo a galera falando Que gosta muito Do sotaque mineiro Legalzinho Sotaque mineiro Eu sou mineiro Olha aí Acho que acostumei Eu não É que eu não Eu não vejo Diferença Na verdade Eu não fico prestando atenção No sotaque dos outros Mas o único que tem Muita diferença mesmo É lá É do nordeste Da galera Do nordeste Fala aqui Do nordeste